Hoje nós estamos aqui, Amanda e Danilo, almas queridas, para agradecermos pela união de vocês. Essa união feliz, essa união de amor. Pode ser um encontro, mas pode ser um reencontro. A família Danilo, Amanda, é o ambiente onde mais se prospera o amor, onde mais podemos vivenciar o amor. Ali é realmente o berço do amor. Então possamos pôr todo o empenho do amor para prosperar luz naquele lar, manter a presença de Jesus com vocês, fazerem sempre. Aqui está o Evangelho presenteando vocês, o lar de vocês, deixando a chama de Jesus acesa no lar, buscando nesse Evangelho a palavra, a luz que edifica vocês, que ajuda-os a construir e que sejam eternamente abençoados. Sem que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes, sempre quis. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixou-me aloiar, para receber o sol quando voltar, lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem Mamãe, até na hora do casamento Que a gente continue sendo feliz do jeito que a gente já é Não precisa casar pra ser feliz, né morena? Porque ação feliz Só vamos compartilhar esse momento com os nossos amigos Talvez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixa molhar Pra receber só quando voltar Que as bênçãos de Deus derrame sobre vocês todo o amor Toda a capacidade que vocês têm De se doarem, de fazerem outro feliz Chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem Vocês aproveitem, realmente Para construir no Danilo Tudo aquilo que você deseja pra você E Danilo, construa na Amanda Tudo aquilo que você deseja pra você Muita paz e muitas bênçãos de Deus a vocês Tchau, tchau